Bom sábado, crianças! Bom sábado! Nossa, é muito bom ver vocês aqui. Do mesmo jeito que vocês estão aqui, ansiosos para ouvir uma história, há muito tempo atrás, Oi, amiguinho, vamos ouvir a história? Não chora, não. Imagina só. Certo dia, algumas famílias do clarejo ficaram sabendo que Jesus estaria passando por ali. E sabe o que eles fizeram? Ficaram bem empolgados e todos foram no lugar aonde eles ficaram sabendo que Jesus estaria. Porque eles sabiam que Jesus gostava de contar histórias. E eles sabiam que as histórias que Jesus contava eram muito bonitas. E todos eles foram lá uma vez só. Só que teve uma mamãe que foi precavida. Ela chamou o seu filhinho e falou bem assim, Vem cá, Mateus. Eu vou preparar um lanche, porque eu sei que as histórias são muito bonitas e vocês ficam muito tempo lá escutando. Pôs uma sacolinha, um lanchinho para Mateus. E Mateus foi, junta com a multidão, ouvir as histórias de Jesus. Quando eles chegaram lá, eles sentaram perto do mestre e eles começaram a ouvir as histórias. E ela descontava e guardava as histórias. Eles ficaram muito empolgados que iam ouvir mais. Só que eles não perceberam uma coisa. Que o tempo estava passando. E quando eles deram conta, já era de tarde. E sabe o que aconteceu? Jesus chamou os seus amigos e falou assim, Providencie comida para todas essas pessoas. Os amigos de Jesus olharam assim para a cara do outro. O que o mestre quer que nós passamos? Tem muita gente aqui. Nós não temos nem dinheiro para ir até a cidade comprar alimento para todas essas pessoas. Eles ficaram ali preocupados, pensando, pensando o que poderiam fazer. De repente, um menininho, aquele precavido que a mamãe preparou o lanchinho foi até esses amigos de Jesus. E falou assim, Eu tenho um lanchinho que a minha mamãe preparou. Quantos aqui nessa manhã trouxeram o lanchinho e já comeram até trás? Nossa, que legal! Sabe por quê? Porque de manhã a gente come mais, né? Às vezes não dá tempo de tomar café para vir na igreja no horário certinho. Então a mamãe preparou um lanchinho para a gente não sentir fome. E aquele menininho tinha um lanchinho e ele levou esse lanchinho até os amigos de Jesus. Eles vão ver os dias que se tornaram Ah, menina, é muito bom o que tem aqui. Aqui só tem quantos? Cinco pãezinhos e quantos peixinhos? Três. Três peixinhos. E o que aconteceu? Ele mostrou isso até? Mostrou isso para Jesus. Os amigos não ficaram com confiança que a criatura poder alimentar toda aquela multidão. Ficaram? Não. Mas o que Jesus fez? Ele pegou esse pequeno lanchinho e fez o quê? Abençoou. Parabéns, Jesus abençoou aquele lanchinho. E o que aconteceu? O sonho. Ele foi entregando um pedacinho para cada pessoa. E todo mundo conseguiu comer naquela tarde? Conseguiram comer naquela tarde. Comeram aquele lanchinho. E nessa história nós aprendemos algo bem diferente. Não importa quanto a gente tenha. O importante é a gente aprender a dividir. Porque quando a gente divide, Deus multiplica. Ele sempre faz aparecer recursos aonde parece que não tem. então nessa manhã nós aprendemos que como aquele menininho que tinha um pequeno lanchinho e foi lá e dividiu para que todos pudessem matar a sua fome nós aprendemos que nós também temos que dividir. Então vamos fazer o seguinte agora? Vamos pedir para nosso Deus nos ajudar a ser pessoas, crianças que saibam dividir. Vamos? Vamos orar? Fechem os seus olhinhos e vamos orar a Deus. querido Deus, muito obrigado porque o Senhor nos ensina boas lições que possamos aprender a dividir tudo aquilo que temos com as pessoas que estão ao nosso redor. Em nome de Jesus, amém. Vamos voltar com a baixa do meu redor? Amém.